Fornecedor de moda plus com peças a partir de 10 reais no atacado. Fica comigo, até o finalzinho desse vídeo já deixa uma curtida que eu vou te contar quem é. Ele tem peças aí a partir de 10 reais no atacado, 12 reais no atacado, modelinhos a partir de 13 reais no atacado, modelos de legging aí que veste no GG até um 44 a partir de 12 reais no atacado, legging peluciada no plus a partir de 20 reais no atacado, que veste aí até tamanho 54. Ele trabalha com as numerações do 44 ao 54. E se você precisar, a assessoria de compras vem e pega aqui que na loja não tem um mínimo. No site você consegue a partir de 200 reais fazer um parcelamento. O atendimento deles todos os dias é das 6 da manhã até as 4 da tarde. E a localização desse fornecedor top é muito fácil. Quem vem aqui pela rua João Teodoro, que é o número 1509, eu tô falando da Aeromodas. Se vocês precisarem, a assessoria vem e pega aqui a partir de uma pecinha, não tem um mínimo, mas para envio são 20 pecinhas variadas. Beijo pra vocês, fica comigo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.